Chazeiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Esquenta NBA, o último dessa série maravilhosa que eu criei, que eu obriguei todo mundo a participar. Menos ela. Menos eu. Eu quis participar, mas o Bruno exigiu que ele participasse. Eu nem queria, porque ele vai casar, ele tá um pouco estressado e tá tudo bem. Aliás, ele já tá casado agora nesse momento, que tá saindo o vídeo. Exato. Mas tudo bem, Bruno, vai dar tudo certo. Como você pode ver aqui, é um relacionamento que dá certo. Nossa, Guilherme. Vamos? Dá certo, dá certo. Ó, 13 anos já juntos. Que isso, gente. Tá muito velho. 13 anos. Então, é assim, vocês se acostumem com a nossa cara, porque o Bruno vai sair de voa de mel, duas semanas, vai voltar com a penga, porque é isso, né? Você viaja e depois tem que descansar da viagem. É, mas vai ter que gravar, Bruno. Tudo bem, mas então vai ser umas três semanas aí sem Bruno, a NBA pegando fogo, ele abandonou o bar. Quer dizer, podia ter casado outra época, mas casou quando? Quando começa a NBA. Ah, mas tudo bem. Tudo bem. Eu tenho até uma colher de chá. Tudo bem. Seria muito pior se fosse nas finais. Daí o pau ia comer pro solado. É verdade. Então é isso que vai acontecer essa semana. Não se estressem. Lembrando que essa pessoa aí aqui tem uma lista VIP maravilhosa, então clica aqui no link, se inscreva, que tá bem legal. Informações dos jogos da semana da ESPN, informações dos vídeos do Chuá que saem, a gente vai colocar lá também. Eventuais podcasts, os vídeos do Prancheta, que eu vou começar a fazer, sabe aquelas coisinhas táticas? Vai ter vídeos exclusivos, principalmente do Prancheta. Prancheta, que a Gabriela vai editar também. Então, se inscreve aqui que tá bem bacana a lista. Hoje a gente vai falar da divisão Pacífico, que é a melhor divisão. Porque eu roubei essa conferência do Bruno pra não ficar... Clubista demais. Clubista e apachote demais. Phoenix Suns. Phoenix Suns, do técnico. Monte Williams. Que tem uma equipe muito jovem, que trouxe reforços importantes pra dar uma ajudada. Quem são esses reforços? Principal deles. Rick Rubio. Estava no Itajás, virou free agent. Phoenix Suns foi lá. 51 milhões de dólares pra ele, 3 aninhos. Principal estrela do time agora, né? Outro que eles contrataram. Frank Kaminski. 4. Que tava lá no Charlotte. Tava lá, meio perdido, né? Chega aí, vamos meter umas bolinhas. Rick Rubio vai achar ele bastante. Aberto ali, né? Rick Rubio joga bem o pequenron com o Deandre Ayton. E depois, com trocas, eles trouxeram o Dario Saric, que tava em Minnesota, e trouxeram o Aaron Baines, que estava em Boston. E o Kenny Over Jr. Que renovou. 2 anos, 30 milhões. Eu fico um pouco chateada com o tratamento que o Rick Rubio tem na NBA. Eu não sei se eles... Como é que eles não o levam muito a sério? Mas eu acho que eles... Tá tudo bem. Eu acho que eles falam assim, a gente sabe que nós somos a melhor liga, então eles querem jogar aqui, então joga aqui, entendeu? Ele é considerado um bom jogador, mas não é um jogador top, não é um armador top. Ele não é um armador top? Da NBA, não. Ele é um armador entre os melhores, mas assim... Calma aí. Não é Chris Cole. Calma, calma, calma. Não é Stephen Curry. Não, mas aí ele foi MVP do Mundial. Não, amor, mas aí é outra coisa. Mundial, Mundial, NBA, NBA. É isso que eu estou falando. A NBA tem esse tratamento. Tipo, a gente é a NBA e aqui é a nossa apaixota. É uma questão do que a NBA acha de quantas vitórias o cara pode trazer para o time. Não é esse jogador. Mas ele é um ótimo jogador. Coloca todo mundo para jogar. No nosso ranking, 15º lugar. Achei bem pobrezinho ficar em 15º lugar. Eu acho que pode surpreender. Pode, fica em 14º. Sacramento Kings. Quem? Quem é o técnico? O técnico é o Luke Walton. É o time jovem. Quase chegou nos playoffs do ano passado. E dessa vez trouxe uma galerinha aí também. Não, eles praticamente renovaram, né? Não, eles praticamente renovaram, assim, mantiveram o mesmo time. Tem o Buddy Hill, tem o Darren Fox, Bogdan, Bogdanovich. Renovaram com o Barnes, Harrison Barnes, né? Que veio de troca no meio da temporada passada. E deram um contratinho de 4 anos para ele. E tem o Trevor Aliza, que é a experiência que esses garotos precisam. Agora sim, a gente precisa ver qual evolução eles vão ter. Eles estão em uma conferência ainda. Eu gosto do técnico o Luke Walton. Ele era do Lakers. Eu gosto dele. Ele era assistente técnico do Golden State, quando o golecinho foi campeão. Olha lá. Não tiveram paciência com ele no Lakers. Porque o Lakers é outra coisa, né, gente? Exato. É um time que, pode surpreender, é difícil que vá aos playoffs. Você colocou em 12º. É, então. Mas pode surpreender. É, porque eles também, acho que devem ter terminado por aí, 11º, 12º, ano passado. Mas por muito tempo eles tiveram ali, 8º, 9º, 9º, 9º. Depois no final não aguentaram. Oferência OS muito forte. Problemas. Extensão de contrato de Bunny Hill e Bogdanovich. Já ofereceram uma coisa lá pra eles. Os caras não gostaram. Querem mais. Querem o máximo que eles podem pegar devido à situação deles, né? Que não são all-star e tal. Mas eles querem o máximo. Então pode ser que tenha uma briguinha aí durante a temporada. Eu acho que merecem. 12º no ranking. Vamos falar agora de time bom? Vamos falar agora de time bom. Agora é o State Warriors. Tá nóis. Vamos voltar a falar do Warriors. Steve Kerr novamente. Steve Kerr maravilhoso. Se você não segue ele no Instagram. E no Twitter você deve seguir. Porque é um cara que tá afiado. Afiadasso com a política. Ele é um cara inteligente. Um cara culto. Um cara que fala de tudo. Maravilhoso. Nasceu na Síria. Consciente. E nasceu na Síria. Tá aí, ó. Só por causa disso, entendeu? Perderam peças importantes. Perderam. Começar com o Kevin Durant. E o Clay Thompson que se machucou. Que não deve voltar essa temporada. Não, volta. Ele volta. A previsão é que ele perca cerca de uns 55 jogos. Porra, é que jogo pra caralho. É, mas tem 82. Ele vai ter quase 30. É, é bom. Até bom. É até bom pra machucar. Vamos colocar uns 20 aí. E se ele não machucasse naquele jogo da final. Então, ia virar sério? Eu não sei se ia virar, mas aquele jogo eles ganhariam. É. Porque ele tava... Mas você acha que o Toronto ia conseguir ganhar? Porque o Toronto ia conseguir ganhar lá, né? Aí, aí... Não, ia jogar em casa no 7. É. Só que é o seguinte. Pressão. Porque o Golden State já tinha sido campeão. Uhum. Tipo, joga mais tranquilo. Toronto não. Continua ainda com o Draymond Green e o Curry. Que a gente sabia o que eles são capazes de fazer. Perderam o Iguodala. Iguodala foi trocado pro Memphis. E o Sean Livingston parou de jogar. Né? Eram dois jogadores importantíssimos que vinham do banco. Defensivamente e ofensivamente. Experientes. Mas não tão mais lá. Eles trouxeram o D'Angelo Russell. Num sign and trade com o Kevin Durant. E uma coisa que muita gente subestima. A capacidade do Steve Kerr de trabalhar com todos os jogadores. De tirar o máximo deles. Ele mantém os caras motivados sempre. Viu nos playoffs aí. Jogador que nem entrava. Entrou. Precisou que o cara entrasse por causa das lesões. O cara entrou e jogou pra caramba. É. E a gente tem que dar a mão palmatória. Porque assim. Você tá com um time de muito estrela. Um time que tá acostumado a ganhar. E você ter esse controle do time nas mãos. Não é fácil. E ele fez isso durante muito tempo. E agora eu acho que tirou a pressão. Porque agora eles não são mais os. Vamos ganhar tudo mais uma vez. Vamos fazer todos os recordes. Eles estão na maciota. Estão tranquilinho. E a questão é a seguinte. Pros outros times aí. É manter Golden State o mais baixo na classificação possível. Até o Clayton Pson voltar. Porque se a hora o Clayton Pson voltar. Eles tiveram lá em cima amigo. Aí vocês tem um candidato ao título de novo. O Golden State. Mas. Stephen Curry. Candidatíssimo MVP. A princípio o Golden State briga para chegar em uma semifinal de conferência. Mas pode surpreender. Los Angeles Lakers. Nossa. Agora vamos falar. Será que é esse ano? Será que é o ano do Lakers novamente? Tem tudo para ser. Puta eu acho que é esse. Mas assim. Vamos lá nos poréns. Né. Lógico. Você tem Lebron James. Você tem Anthony Bates. Olha que dupla maravilhosa. Ah. Mas a gente. Isso a gente já aprendeu. Isso não quer dizer nada. Por quê? Não quer dizer porque juntaram duas estrelas que isso vai dar certo. E outra. A gente sabe como o Lebron James joga. O cara pode falar que está aposentando. O cara pode falar que não. Eu te entrego a minha camiseta número 23. Pode usar. Você é o cara do Lakers. Aqui, Guilherme. Aqui. O cara é o dono do time. Acabou. Ele é o dono do time. Até quando ele ficar no final. Até ele aposentar. Ele é o dono de qualquer time. E as pessoas têm que entender isso. E quanto mais rápido vocês entenderem isso aí do Lakers. Melhor vai ser para vocês. Então Anthony Davis. Já se liga. Que é só daqui uns dois, três anos. Que você vai conseguir ter esse time na mão. E fazer o que você quiser. Se você renovar. Já começou jogando bem alguns jogos de pré-temporada. Mas vamos lá. Problemas para o Lakers. Tem um elenco muito bom. Experiente. Tem muita gente com qualidade. Mas as lesões podem atrapalhar. Você tem Anthony Davis que se machuca sempre. Lebron ano passado ficou sem jogar por mais de 20 jogos. Rajon Rondo ultimamente tem tido problemas de lesão. E um outro problema. Ego. Seu Dwight Howard. Está lá. Quietinho. Bonitinho por enquanto. Mas ele pode dar o ataque de estrelismo dele. Como ele sempre fez. Será que ele mudou? Será que agora ele vai entender a posição dele? Se ele entender. O Lakers tem tudo para voar e estourar. Como eu tenho minhas dúvidas. E por causa dessas dúvidas aqui. Eu não coloco o Lakers em primeiro no ranking. Eu quero ver também o conjunto. Não é simplesmente você colocar esse tanto de jogador bom. E falar. Agora já está. Beleza. Não. Não precisa mais nada. A gente viu o próprio Lakers. Quando tinha Shaquille O'Neal. Kobe Bryant. Karl Malone. Gary Payton. Não foram campeões. Ranking. Terceiro. Clippers. Nossa. DPC está como? Eu acho que ele nem está querendo falar nada. Está emocionado. DPC. Ele nem se emociona muito. Quando a gente fala. Porque ele sabe que pode dar merda também. Porque quem torce por Clippers. É sofredor. Ah é. É sofredor. Então. Eu queria torcer para o Ibis. O que é isso? O que é Ibis? Ibis é o hotel? O Ibis é o famoso pior time do mundo de futebol. Ai gente. Desculpa. Eu não vejo esses esportes menores. Vou copiar. Bicho sei. É foda-se. Tá. Quem eles trouxeram? Kawhi Leonard ou George? O George falou muito bem. Gente. Muito obrigada aqui em Oklahoma. Valeu. Um beijo para vocês. Me cansei dessa merda aqui. Vocês não passam a porra da bola. Está uma merda esse negócio aqui. Eu vou para lá. E foram para que time? Time que surpreendeu ano passado. Sem nenhuma super estrela. Chegou no playoff. Deu um sufoco no Golden State completo. Estava perdendo um jogo por 30 pontos e virou e ganhou. Então eles tem assim. Uma defesa muito forte com Low Williams. Low Williams. Olha desculpa. Patrick Beverley. O que a gente falou do... Montreux Harrell. O que a gente falou do Low Williams no ano passado. Está recente. Será que ele vai manter o nível? Eu acho que vai. Ainda mais vindo do banco. Imagina que delícia para o técnico de um jogador desse vindo do banco. Nossa senhora. Qualidade. 20 pontinhos lá. Garantido para você todo jogo. Colocando todo mundo para jogar. Resolve um problema. Você acha que o Low Williams é um cara que sabe lidar com o jogador de ego grandioso. Por quê? E estamos falando de duas... Não só esses dois, mas esse tipo de todo mundo ali dentro. E ele... Assim. Para provar que ele sabe. Ele foi técnico daquele time do Boston. Com o Ray Allen. O Kevin Garnett. E o Paul Pierce. É. Só isso. Você acha que é um dos times mais fortes dessa conferência? Você acha que eles são bons do quê? Defensivamente, provavelmente... É um dos melhores times. É o melhor time de um contra um. Depois, coletivamente, aí eu trabalho no técnico. Mas assim, com o Paul George, com o Kawhi Leonard, Patrick Beverley, Montreux Harrell e o Maurice Hercules, que chegou a do Porton também, um contra um ali, amigo. Se eles resolveram trocar tudo e você não consegue mais criar vantagem, pick and roll e bloqueio indireto, vai não contra um com esses caras. Quero ver como é que vai ser. É isso? É isso. Então, vamos brigar o quê? Pelo título e no nosso ranking está o quê? Número um. Coisas que aconteceram essa semana. Que é o Zion machucado. Algumas semaninhas fora pra ele. Problema no joelho. Precisa se cuidar em relação ao peso, né? Ele é extremamente forte, mas ele pode dar uma enxugada. Então, o cara tem que entender que quantos saltos ele dá por dia, se você tem alguns quilinhos a mais que você pode perder, qual que é a pressão que isso coloca nas suas articulações e na sua coluna. Que mais? Acabou? MVP começa? Quem vai ser o MVP pra você? Eu vou roubar o seu. Curry. Não! Kawaii. Eu gosto do Kawaii. É que pra mim é muito relativo isso. Não adianta. A gente tem que falar em abril um negócio desse. Ah, mas é gostoso fazer essa brincadeira agora. Final. Final de conferência. Milwaukee e Filadelfa de um lado. Clássico de Los Angeles. LOL. LOL. Elec. 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 Tá, agora eu cantoi uma música. Agora vamos encerrar. Vamos cantar uma música em homenagem ao Bruno. Quando você chegar. Tá bom, gente. Tchau. Tira essa roupa molhada. É isso. Tá? Valeu. Um beijo. Tchau. N. Vietas. Ah! Não! Redes sociais. Curta, compartilhe e comente. Gente. É... Coloca aqui quem você acha que vai ser o MVP. Ah, isso mesmo. E ó, coraçãozinho. E quem você acha que vai ser o campeão também. Campeão e MVP. Comentários, por favor. Porque vai começar a bagaça. Vai começar. Rodada. Maravilhoso. Então tá. É isso, gente. Beijos. Beijos.